Peça por mim? Sim. Bem, eu sou o Balceiro dos Meirinhos e eu nasci aqui há 60 anos, há uns 61 anos. Ando a estudar fora, mas as minhas raízes estão sempre aqui. Trabalhei muito com burros, com vacas não tínhamos, tínhamos uns burricos e pus umas mulas. Íbamos a la horta e fazíamos os trabalhos do campo e ajudava a minha mãe. Pronto, há 30 e tal anos que estou por andar fora e há 2 anos e meio que estou aqui na região. Sobre os trabalhos do campo, se calhar Altino e Maria melhor dizem que eu. Eu sou Maria Rosa Martins Torrão. Nasci em São Martino há 71 anos e fui à escola, fiz a 4ª classe, anduve com as ovelhas, anduve com as mulas e da vida de garotos por ali em São Martino, atrás das mulas e a cortar lenha, a buscar palha e tudo isso. E depois fui para a França. Fui para a França há 56 ou 57 anos que estou na França. E trabalhei, eu não arei nem nada, mas anduve atrás da cria, anduve a chegar, cheguei muito, era duro, muito duro, todo o dia o sol. Comemos as sopas que se vinha tão bem e comemos o que tínhamos. Como não passei, mas coisas boas não havia. O chouricico comemos um cachico e depois era para pai que estava. Estavam os manolhos e tudo mais. O resto, não sei. Eu, infelizmente, tuve que sair daqui porque aqui era pobre. Não quer dizer que tinha pai, mas não me reconheceu. Ora, eu, assim que saí da escola, com 11 anos, depois fui a servir para infantes. Estuve a servir em infantes dois anos. Dois anos estou com infantes, depois vim aqui para ver se consegui fazer alguma coisa. Vim aqui que não havia nada para fazer. E eu tentei de ir emigrar para outro país, porque aqui comemos-nos uns aos outros. No entanto, eu não me dava um passaporte. Tentei de ir pelas Túrias e fui preso em Minhais. Não por roubar nada a naide, não por bater a naide, não por voltar a respeito a naide, mas por querer ir a ganhá-la a vida honradamente. Coisa que não me deixaram. E depois fui preso, e eu era uma criança ainda, apenas 14 anos, mas queria ganhá-la a vida honradamente. Coisa que fiz até hoje, que tenho 72. Portanto, fui preso em Minhais, nendo-lhe a minha pequena história, de jovem. Depois fizemos uma fiança de descontos. Quem tinha descontos? Eu naquela altura só tenei 200 escudos comigo no bolso. E depois foram negociando o lapide, bateram-nos, para que diziam-nos quem era que nos levava, quem era o passador. E eu, como era o mais jovem, o passador sempre me diz, nunca me descubra-lhes. E era o mais jovem de todos. Bateram-nos, pôneram-nos cada um ao seu quarto, estuímos ali há três dias interrogados, mas eu nunca disse quem era o passador. E o passador estava com nós preso. Nunca lhe disse. No entanto, depois fomos negociando, e querendo descontos de fiança. Mas nós não tínhamos descontos de fiança. E a mim sempre um guarda republicano me diz, olha rapaz, tu, esqueça-me o criado, eu responsabilizo-me por ti. E eu deixo aqui, pelos meus botones, Dixo, responsabiliza-te, responsabiliza-te. Porque eu quando vai com as vacas para o cerrado, eu bato lá, lá, e deixo-te. Porque eu quero sair deste país, quero fazer a minha vida honradamente, mas quero progredir. Bom, depois acabaram, porque viram que não havia meios para ponermos essa fiança, dizímos que nos tínhamos que apresentar no quartel de la Guarda Republicana todos os meses ao dia desse. E então, ao dia desse que era para eu me apresentarem, bati-a lá e fui-me embora. Fui-me embora pelas Túrias. E passei. Nada me prendeu, passei. Estuve nas Túrias, nas minas del Carbón, estive fora porque ainda era jovem, que não me deixavam entrar para dentro, e eu respondi-lhe, o vigilante que se chamava, o que a pataza lá, chamava-se o vigilante. Diz-lhe, olha, tu vamos a fazer uma experiência, eu e tu. Se eu, sou jovem, mas se eu fazer o trabalho do outro, tu metes-me lá à prova. Se eu fazia-lhe, deixe-me entrar para dentro. Deixe-lhe, deixe-lhe. Foi tanto que eu estuve dois meses de experiência fora, na mina, que era onde se descarregavam as bagunetas, do Carbón. Depois fiz os meus testes, fiquei bem, fui para dentro porque ganhava muito mais. E então estuve dentro muito tempo, fazia as três oito para ganhar mais dinheiro, eu fazia dois relevos às seis horas seguidas, depois comecei a juntar o dinheirico, já era um rei de quito. Já tinha dinheiro, disse, bom, agora já dá para eu ir-me orientando um pouco. Mas o primeiro dinheiro que ganhei, mandei-lhe a minha mãe, porque minha mãe pedeu dinheiro emprestado para pagar ao passador, porque eu naquela altura não o tenei. E o dinheiro que chegou onde ganhei, mandei-lhe a minha mãe para pagar ao passador. Uma vez que paguei ao passador, comecei a ganhar o dinheirico para poder pagar ao passador para ir para a França. Mas antes disso, de ir para a França, estuve no Viedo, estuve a Mieres, estuve a Sama de Langreu, estuve a Rijón, que era onde estava o consulado, estuve a Lel Pontau, que era onde estava a primeira mina que eu fui para lá, e ali, para ganharmos mais um dinheirico, arrendamos uma casica, e fazíamos de comer, e nós, porque nos ficava mais barato. E então, naquela altura, já era muito melhor que aqui, no circuito, e aí eu já estava muito contente. Até que ganhei um pouco de dinheiro, mas uma vez, fiquei alha fechado, e tive medo. Na minha desabouça, estivemos sete horas alha fechados. e como estivemos sete horas, deixou, olha, vale mais a vida que o dinheiro. E então, ganhei dinheiro, e eu, como podia ir a circular com os papeles de Espanha, podia chegar até a fronteira da Andaya. E cheguei até a fronteira da Andaya, paguei um passador, mas tive que atravessar os perineus durante semana e meia a pé. Cheguei, roupa não tínhamos, não podíamos levar roupa, molhados, comer muito pouco chico, um pouco de pão e pouco mais, após atravessámos no sítio que o rio nos podia atravessar, porque houve muita gente que morreu ali, atravessar o rio. Nós atravessámos, fomos para a Andaya, em Andaya encontramos um passador francês, que não era bom francês, mas era um vasco. E então, o vasco, pagámos o dinheiro que ele nos pediu, e então, o vasco, llevámos até Andaya e metímos no convói para ir para Bordeus. E então, eu cheguei a Bordeus, e eu não sabia falar francês, espanhols sabé falar, mas ali eram franceses, não eram espanhols. Até que eu tenía um dicionário e ouvia as palavras, al que crezi a palavra, e iba a ver o dicionário para o que correspondia. Mas eu, as palavras, compreendê-las, mas para formar a conversa, e que era mais duro. Mas, em seis meses, consegui aprender muito, muito, para me enrascar. Depois foi, a França, foi para uma cerração, como ainda era muito jovem, não me queriam fazer papéis, foi para uma cerração, que os papéis eram de agricultura, e na agricultura poderes trabalhar. E então, o meu patrão, roubou-me três meses, estou três meses sem assinar o contrato. E assim, quando assinei o contrato, pedi-lhe certificados para renovar os papéis, e ele só me disse, eu só te dou os certificados se ficares comigo. E eu disse, fico contigo, mas isso me das mais, porque naquela altura, só ganhávamos a lora, dois francos e dez, que já era muito, uma proporção de Portugal, porque em Portugal trabalhávamos ao dianteiro, e só ganhávamos cinco croas. E, ora, dois francos e dez de lora, naquela altura, o franco já estava, há quatro escudos e oitenta. Ora, trabalhávamos dez horas já, era muito dinheiro, uma proporção daqui. Depois, acabei o contrato, não me quis ajudar os papéis, e eu arranjei num jardim, no jardim, arranjaram-me os papéis, e mandei o patrão embora. Assim, mandei o patrão embora, e foi melhor. Depois, acabei os jardins, já o fiz muito, muito ofício, e sempre aprendendo, sempre para arriba, sempre, e honestamente. Andou-me nos jardins, até que apanhei os papéis, e depois fui pela construção. Fui pela construção civil, a fazer prédios, e não saí de lá. E não saí, saí, saí de lá, mas após, já tenei as minhas luzes, já sabia trabalhar, já sabia fazer as coisinhas, eu pedia, cada pouco pedia aumento, e dava-me aumento, mas eu nunca estava conforme com aquilo que me dava, porque eu via que ganhava mais. E naquela altura, como a gente ganhava mais, pois íbamos, adonde ganhávamos mais, e havia muito patrão, e os patronos chegavam ali, pediam nós, e dizia assim, olha, tu queres me ir trabalhar comigo? Eu dizia, quanto me das? Olha, dou tanto. Pois olha, já vou contigo, porque, já vou ganhar masca de onde estou. E depois, foi assim na minha vida, comecei, trabalhei bastante tempo na construção, depois fui chefe de chantier, depois chefe de chantier, e eu vi os preços, vi tudo, e dizia, entupro, estou a fazer aqui esta responsabilidade, porque que eu não vou meter por conta minha. E foi assim, meti-me por conta, estive 44 anos na construção civil, como patrão, estive empregados, sempre respeitei, eles respeitaram-me, e eu pagava-lhe em função dos seus valores, que acho justo, que o patrão faz o obreiro, e o obreiro faz o patrão. Estive até agora, em França, todas as minhas filhas ali, dei-lhe a situação bem, aquilo que eles quiseram seguir, quando quiseram pagar para o ano, não lhes obriguei, tenho-lhe a situação bem, consegui uma vida matrimonial, e há 54 anos estamos casados, tenho 2 filhas e 4 netos, uma família maravilhosa, portanto, agora, como sou reformado, venho para Sicoiro, porque aqui estamos tranquilos, temos um ar bom, não há polução, há tranquilidade.